E olha, todos os dias a gente fala sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na programação. Na RCN Notícias, aqui no TVC Agora, até no Pulseiro de Prata, a gente fala da importância da vacinação. Hoje nós vamos contar a história do Fábio, um três-lagoense que disse sim para a imunização, se infectou com o novo coronavírus e é a prova de que acreditar na vacina, acreditar na ciência vale a pena. Vamos ver. Quem vê o Fábio assim, nem imagina os dias de tensão que ele passou recentemente. Diagnosticado com Covid-19 no início de janeiro, após retornar de uma viagem, o professor que é diabético e hipertenso começou a ter os primeiros sintomas da doença assim que chegou em casa. Eu fiz uma viagem para a casa dos meus pais, no estado de São Paulo, e dois dias depois eu senti uma forte dor, dor de cabeça, dor de garganta, muita tosse. E chegando aqui no estado de Mato Grosso do Sul, eu fiz o teste e deu positivo. E eu não sei onde eu fui contaminado, se foi dentro de mercado, porque final de ano teve muita aglomeração, muito parente, muitas pessoas de fora, e talvez foi dentro de um mercado, não sei, ainda no estado de São Paulo. O Fábio é professor da rede pública em Três Lagoas. Em toda a pandemia, esteve na linha de frente da educação, mesmo fazendo parte do grupo de risco para a Covid. E justamente por ter duas doenças crônicas que o colocam na lista de risco, é que ele recebeu a vacina logo no comecinho da campanha. Eu fiquei com muito medo se eu não tivesse tomado a vacina, mas eu acredito na vacina, né? Eu tomei as duas doses, a AstraZeneca, e a terceira dose, a Pfizer. E a vacina me ajudou muito. Por ser doente de risco, eu acredito que se eu não tivesse tomado a vacina, eu poderia ter ido para a UTI. Mas com a dose das vacinas, eu praticamente nem fui no hospital, nem procurei um médico, só fiz o teste e a vacina ajudou muito. Quem aceita ser vacinado contra a Covid está protegido da forma mais grave da doença. Os quatro imunizantes aprovados no Brasil têm a mesma promessa. A de que você pode até se infectar pelo coronavírus, mas não irá desenvolver complicações sérias a ponto de necessitar ser hospitalizado. Foi o que ocorreu com o Fábio. Ele confiou nessa promessa. A vacina, ela protege, né? Para ter um grau maior, né? Eu poderia ficar no UTI, talvez indo até a óbito. Então, a vacina, ela diminui bastante, né? O grau de complicação. Uma enquete no portal de notícias RCN67 questionou exatamente isso aos internautas. 43% dos votos foram de pessoas já vacinadas e que foram, em seguida, reinfectadas pela Covid. As contaminações continuam ocorrendo entre os moradores. Os vírus continuam circulando na cidade. No entanto, a quantidade de internação e de mortes provocadas pela Covid são hoje bem menores que há um ano, conforme explica a secretária de Saúde de Três Lagoas, Helene Fúrio. Nós temos hoje um novo cenário aqui em Três Lagoas, onde nós temos um fluxo grande, sim, só que é um fluxo de casos mais leves e a gente atribui esses casos mais leves devido à questão vacinal. E aí